Estranho Estranho é gostar tanto do seu all-star azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Ah 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 Amém